Hiибaracta Robobi e Altrio Robo e, monstro! Seus amigos querem mais Se tem bacon vá atrás A confusão pode ir mais Não tem hora ou lugar O robô vai construir E um monstro é melhor Dizatma! E umulk mited полож E um 2004 Robo e mostrou Robo e montrou vamos lá Má